Há exatos 70 anos, com a bandeira do Brasil costurada em cima da camisa verde, o Palmeiras pintava o mundo de verde e branco e consolava os brasileiros depois da decepção que foi o Maracanás, o Brasil perdendo a final da Copa do Mundo para o Uruguai. Um ano depois, o Palmeiras conquista o primeiro título mundial para o futebol brasileiro, coloca o nosso futebol no topo do mundo e os jornais da época, as pessoas que viveram aquele momento, noticiam que foi uma grande felicidade pelo país, das pessoas reconhecendo que o futebol brasileiro atingia o seu patamar máximo. O Palmeiras foi campeão da Copa Rio de 1951, que muitos fazem piada, que muitos fazem gracinha, porque é o que sobrou para eles para falarem do Palmeiras, porque é um time que tem tudo e segue conquistando, segue empilhando recordes e conquistas, maior campeão nacional e aí cada vez mais aumentando as suas glórias. Então o que sobrou foi isso, porque se aquele mundial de 2000 organizado pela FIFA é considerado um mundial, por que a Copa Rio não? Você não olhar para trás é você simplesmente esquecer e negligenciar a história do futebol que não começou em 2000, começou muito antes disso. A Copa Rio reuniu os maiores campeões de cada país, tinha Palmeiras, Vasco, Estrela Vermelha, Juventus, Olimpique de início, Áustria, Viena, Nacional do Uruguai e o Sporting de Portugal. Então foi uma competição muito mais robusta do que aquela. E o Palmeiras venceu o primeiro jogo da final contra a Juventus com gol de Rodrigues e depois empatou o segundo jogo em 22 de julho de 1951, gols de Rodrigues e Liminha e assim se sagrou o primeiro campeão mundial da história. Beleza? Contra fatos não há argumentos. Mas por que eu estou contando essa história? Bom, você já deve saber. Palmeiras e Puma lançaram hoje uma camisa especial sobre essa conquista, sobre os 70 anos dessa conquista e ela já está aqui. A gente já foi pegar aqui a nossa para mostrar para vocês, para fazer um review e dizer o que a gente achou dela. Então vamos lá. Pegar ela aqui. Aquela coisa, né rapaziada? Quando a gente vê foto pela rede social, não é a mesma coisa que você está com ela em mãos. E ela é bem bonita. Vamos começar aqui pelo tecido. É um verde diferente das camisas atuais que o Palmeiras está usando. Um pouquinho mais claro. E a costura é a mesma. É aquela costura reforçada com aqueles hexágonos, né? Tem um detalhe aqui na manga. Uma manga dourada aqui. Que é a mesma costura da gola, tá? A gola V. Também é uma costura bem trabalhada. Aqui a gente tem, no centro, aqui, logo abaixo da gola, um silk, né? Com a taça da Copa Rio. E é um silk bem legal. Tem uma bordinha detalhada. O logo da Puma em dourado, bordado. Da mesma forma como o símbolo, né? Com o P. Da mesma forma como era na época, bordado. Tem uns detalhes aqui, umas listras em verde escuro na vertical. E aqui na parte de trás, o grande detalhe dessa camisa, né? Vou ler pra vocês. Campeão Mundial 1951. Em um Maracanã lotado, em 22 de julho de 1951, o Palmeiras realizou um dos maiores feitos de sua história. Diante da Juventus da Itália, o Alve Verde conquistou o Torneio Internacional de Clubes Campeões. O primeiro Mundial Interclubes. Título que simbolizou a redenção do futebol nacional após a derrota do Brasil na final de 1950 no mesmo Maracanã. Então tá aqui, ó, contando sobre essa conquista. Quando eu vi as fotos na internet, eu achei que isso pudesse ser até na parte de dentro. Mas não é não. É aqui na parte de fora. Então ela fica visível, né? É que atrás não tem nada de mais. Aqui a bandeirinha do Brasil na manga. A Puma também não colocou nenhum... Geralmente aqui nessa parte de baixo, né? Aqui no fim, aqui perto da barra, tem a marquinha de qual é a tecnologia do tecido que eles estão utilizando na camisa e tal. Nessa aqui não tem. Então ela é extremamente simples, cara. Mas é o que dizem, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação. Então vamos vestir ela aqui. Vou aqui do lado, tá? Rapidão. Só pra colocar, não vou cortar. Já volto pra mostrar aí pra vocês. Vai, rapaziada. Tá aí, ó. Tá aqui. Camisa comemorativa aos 70 anos do nosso mundial. O que eu posso dizer, vestindo ela, é que ela realmente tem um aspecto retrô, né? Na gola, no caimento, assim, na simplicidade de detalhes. Eu acho que ela é um encontro perfeito entre o retrô e o moderno, né? Porque o tecido dela é extremamente leve, extremamente moderno e diferente, né? Do que era na época. Mas ela tem um caimento sim retrô. Tipo, algo nela te remete, assim, ao passado, né? Pelo menos olhando aqui. Então, ela me parece muito equilibrada entre passado e presente. E levíssima, uma delícia de usar. E eu acho que o Palmeiras podia até jogar com ela, né? Botar aqui, teria que incluir Crefisa, no caso, né? Teria que incluir Crefisa, Fã, os patrocínios, né? Em dourado também. Imagino que o número também é dourado. Mas daria pra jogar. Imagina um uniforme desse, todo em verde, com detalhes em dourado. Ficaria maravilhoso, cara. A beleza dela não tem o que dizer, né, rapaziada? Vocês estão vendo aqui. Eu adoro camisa simples. Então, pra mim, é incrivelmente bonita. Vamos falar sobre o preço. É salgado. É salgado. Não tem o que dizer. A gente sempre que faz review, sempre que mostra aí sobre as camisas do Palmeiras, a gente fala. Já ficou chato, né? Todo review ter que falar sobre isso. Mas, infelizmente, é o preço que eles praticam. E não é só a Puma, não é só o Palmeiras. São todas. É a Adidas, é a Nike. Todas as camisas de futebol hoje são extremamente caras. Essa aqui tá saindo na faixa de 300. Se você comprar pelo site da Palmeiras Store... Eu não sei na loja física como... Se essa promoção rola, mas se você comprar pelo site, parece que tem um desconto pra quem é avante. Eu não comprei pelo site. Fui correndo aqui na Palmeiras Store, perto de casa, pra trazer rapidinho pra vocês. Mas é um preço salgado, né? Então, rapaziada, vou levantar aqui mais uma vez, pra vocês terem ideia da camisa, ó. Tem 1,80m. 85kg, é o tamanho G. Pra mim tá perfeito, tá? Só pra vocês se situarem aí. Melhor caso estejam pensando em pegar. Mas é lógico que eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui no... Deixa aqui no vídeo o que você achou da camisa. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Abraço. Valeu. Fui.